Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todas e todos. Saudar aqui a nossa querida deputada Ju, que muito nos orgulha quando está à frente da sessão, exercendo a função de presidente. A ata reflete com exatidão ocorrido na 66ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Ordem do dia. Anuncio sessão extraordinária do dia 3 de outubro de 2024, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do Vecido, assim emendada. Projeto de lei nº 3892A, de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que cria o programa Educação com Saúde, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a vinculação de cada escola estadual a um posto de saúde, prevendo visitas periódicas de profissionais de saúde para o atendimento nas escolas e outras providências. Em discussão, para discutir, deputado Vinícius Cozolino, deputado Carlos Mink. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores desta Casa, demais presentes, telespectadores da TV Alerj, Bom dia. Em 2023, o Estado do Rio de Janeiro, dentre todos os entes da federação, proporcionalmente, foi o que menos investiu em recursos na saúde em todo o país. Isso se deve, provavelmente, às condições fiscais que nós vivemos. Estamos em cursos num regime de recuperação fiscal, com muitas dívidas, numa usura que passamos a dever muito à União, e investimos módicos 8,2% de toda a nossa arrecadação em orçamento da saúde. Quando falamos em atenção básica, que é o programa responsável por doenças e pela prevenção de doenças e acompanhamento do desenvolvimento saudável de jovens, a situação é ainda pior. Apenas 1,36% dos recursos foram alocados para essa função vital que reduz o próprio gasto com saúde no médio prazo ao prevenir doenças com tratamentos caros. Afinal, como diz o ditado popular, prevenir é melhor do que remediar. Diante dessa situação, este projeto de lei cria o programa Educando com Saúde e tem como objetivo vincular cada escola estadual a um posto de saúde, o posto de saúde do bairro, aquele mais próximo de cada escola. E a ideia é justamente garantir que os alunos tenham acesso regular e frequente ao serviço de saúde, facilitando cuidados na área através de visitas periódicas de profissionais capacitados diretamente nas escolas. Esse modelo de integração entre profissionais da educação e da saúde, que envolve as secretarias respectivas das áreas, tanto de órgãos estaduais como municipais, é de extrema importância para assegurar que o programa atenda a especificidades de cada área de atuação. Ao considerar a proximidade geográfica e a capacidade de atendimento de cada posto, esse programa vai conseguir ser implementado de maneira eficiente e equitativa, evitando sobrecargas e garantindo que todo estudante seja contemplado. O foco dessa proposta não é apenas tratar a enfermidade, mas também prevenir os problemas de saúde que possam comprometer o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos. Sabemos que a escola é um ambiente privilegiado para identificar precocemente uma série de questões de saúde, desde problemas físicos até emocionais, que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia familiar. O deputado Luiz Paulo aqui é autor de uma lei sobre acompanhamento psicológico de alunos no período da pandemia e nós juntos entramos agora com um projeto de lei para alterar a lei já existente e criar um programa psicosócio-emocional permanente que amplia esse projeto chamado Crescendo Juntos, que vai também contemplar agora a posterioridade da pandemia. O senhor me dá uma parte? Concedo uma parte ao deputado Luiz Paulo. Para robustecer a sua defesa do projeto, nas emendas impositivas deste ano de 24, que já foram feitas, mas ainda não executadas, eu aloquei recursos exatamente para que a rede de saúde do Estado e do município da capital pudessem implementar a assistência psico-emocional tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente da rede pública estadual. Porque eu acho que esse é o caminho mesmo. É verdade. É a instrumentalização dos programas que nós aprovamos aqui no orçamento. Muito obrigado pela parte, deputado. E a presença de uma equipe multiprofissional com nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, deputada Elika Takimoto, permite que essas demandas sejam detectadas e tratadas em tempo hábil, reduzindo o impacto negativo também no desempenho escolar e na qualidade de vida desses estudantes. Lá em Magé, nós temos, na Prefeitura, o programa Visão do Futuro, que identifica nos estudantes as dificuldades oftalmológicas. Muitos alunos deixam de aprender porque simplesmente não enxergam, não conseguem visualizar os conteúdos curriculares que são dispostos em salas de aula. e uma simples detecção com a oferta de óculos consegue melhorar muito os problemas de visão e, inevitavelmente, os alunos conseguem aprender. Outro objetivo essencial do programa é a promoção de campanhas de vacinação e exames de saúde preventivos. Assim, será possível aumentar a cobertura vacinal, que, em tempos sombrios, é muito bom que se reafirme a necessidade das vacinas, de doenças preveníveis, protegendo não apenas os alunos, mas toda a comunidade escolar. Exames de rotina, como a avaliação oftalmológica auditiva, por exemplo, também podem fazer uma grande diferença no desempenho escolar. Quantas vezes não ouvimos relatos de crianças que tinham dificuldade em aprender e, na verdade, tinham problemas de audição que nunca haviam sido diagnosticados. E, por fim, a alimentação, que é uma área, deputada Marina, que também requer atenção especial, pois hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a se perpetuar na vida adulta. O combate à obesidade infantil deve ser uma prioridade e isso não se faz apenas com a oferta de alimentos nutritivos, mas também com a conscientização dos estudantes e suas famílias sobre a importância de uma dieta equilibrada e da prática regular de atividades físicas. E, também, além do reforço ao orçamento da saúde como um todo, preparar também esse repasse do Fundo Estadual de Saúde aos municípios no programa da atenção básica, porque é importante que cada posto de saúde do município consiga reforçar para que tenha os profissionais de saúde, para que tenha um agente comunitário de saúde para visitar essas escolas, que, com certeza, isso trará um benefício efetivo à comunidade escolar e, em última instância, à sociedade como um todo. Muito obrigado a todos. Próximo para discutir, deputado Carlos Mink, logo em seguida, deputada Élica Takimoto e Marina do MST. Presidenta Tia Ju, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, deputadas e deputados. Então, me inscrevi para discutir o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que, de uma forma criativa, estabelece um vínculo entre as escolas e os postos de saúde. A princípio, parecia, deputada Marina do MST, algo simples, elementar, não é. É uma visão estratégica. Muitas vezes, você desvincula educação educação de meio ambiente, educação do direito das mulheres, educação do combate às fake news. Então, a escola não é apenas um lugar de chegar, decorar, passar de ano e ir para casa. É um espaço essencial para a formação cidadã de um estudante. Então, o deputado Vinícius Cozolino, ele teve uma visão bacana. Quando a gente fala de saúde preventiva, deputada Erika Takimoto, a gente tem que falar desde a mais tenra idade. Foi lembrada a questão da obesidade infantil. Nós, inclusive, tentamos aqui incluir, ou melhor, excluir da merenda escolar produtos reconhecidamente nocivos, como aqueles com forte concentração de sal, de açúcar, de gordura saturada, inacreditavelmente perdemos uma votação, tal o lobby, tal o lobby das empresas que vendem essas porcarias para os estudantes, que vendam no mercado, vá lá com uma etiqueta, mas na escola, um aluno de oito, nove, dez anos já está se envenenando, sem contar os agrotóxicos. Deputada Marina do MST, uma grande defensora da agroecologia, assim como eu, a deputada Erika Takimoto, também o deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha e também o deputado Vinícius Cozolino. Então, eu, por exemplo, deputada Erika, fiz várias leis pensando na escola, mas com outras vinculações que não essa, e eu estou mostrando como isso deve ser abrangente. Por exemplo, eu fiz uma lei chamada Lei Maria da Penha nas escolas, ensinando a garotada o que é a lei e o que é o machismo. Ninguém nasce machista ou racista, aprende a ser. Então, você estudar na escola a lei Maria da Penha é você combater o machismo desde os bancos escolares. Fiz uma outra lei também que diz que nas escolas se deve estudar as culturas indígenas e africanas. Uma das bases do preconceito e do racismo é o resquício da infame cultura do escravismo colonial, mas não é a única. isso acaba se reproduzindo com ignorância, com piadinhas. Então, para combater a ignorância, nada melhor do que conhecer, conhecer as culturas africanas. Todo mundo acha que é uma só, não são, são várias. Vários países, etnias, têm religiões diferentes, artesanatos. Mesma coisa as culturas indígenas. Tem muita gente que acha que os povos indígenas é uma coisa, só não é. Tem mais de 100 idiomas diferentes, características, completamente diferentes, todas têm que ser devidamente respeitadas. Então, eu falei da lei Maria da Pena das Escolas e na lei do ensino das culturas africanas indígenas para louvar o deputado Vinícius que incorpora os alunos à questão da informação em saúde, da prevenção. Ele falou do caso da obesidade infantil, mas várias outras doenças vêm também de cedo. Mesmo questões que não se sabe que aparecem cedo, a mesma questão da hipertensão, várias outras questões, a prevenção do diabetes e várias outras causas. Então, eu acho, deputado Vinícius, que o seu projeto é muito interessante, deveria ser uma norma, você valoriza tanto o equipamento público de saúde quanto o equipamento de educação, fazendo uma conexão entre ambos. E ao conectar ambos à saúde e à educação, V. Exª potencializa os benefícios que isso pode trazer. Há uma educação sanitária profunda, que implica até na alimentação, mas não só, na prevenção, por exemplo, contra o câncer de pele e várias outras coisas, como potencializa o equipamento de saúde. Em vez de atender apenas as pessoas que já estão doentes, dá uma informação para que as pessoas não cheguem a ficar doentes. E nada melhor do que isso do que pegar as idades dos mais jovens e incutir neles o espírito da saúde como prevenção, o direito a ter uma alimentação saudável, a ter um ambiente de trabalho não poluído, o direito ao sol, o direito a uma cidade arborizada, o direito à reciclagem e ao conhecimento. Por isso, eu defendo muito o seu projeto e já me comprometo consigo a fazer o cúmplice desse projeto quando ele virar lei. Está lá. Então, essa é a minha declaração, presidenta Tiaju. Próxima oradora, nobre deputada Élica Taquimoto. Bom dia. Bom dia, deputados e deputadas, presidente, Marquinhos. Queria parabenizar o deputado Vinícius Cosolino pelo projeto de lei número 3892 de 2024 que cria o programa Educando com Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a vinculação de cada escola estadual a um posto de saúde, prevendo visitas periódicas para os profissionais de saúde, para atendimento nas escolas e dando outras providências. Falo aqui de um lugar que eu sinto muita saudade, que é a sala de aula, que é a escola. Eu sou professora há 30 anos, estou licenciada do Cefete, exatamente para exercer o cargo de deputada. E, ao longo desses 30 anos, eu sei que o quanto adolescentes precisam desse acompanhamento mesmo de saúde, a importância de ter, principalmente, acompanhamento psicológico nas escolas. Infelizmente, muitas escolas não têm psicólogos, não têm pedagogos. Para o bom funcionamento da escola, a gente precisa de um corpo docente que não é formado só de professores e professoras, a gente precisa de mais pessoas para auxiliar nisso. Então, quando eu vejo escolas sem psicólogos, por exemplo, isso me preocupa muito, porque foi muito visível aos olhos o aumento da ansiedade e depressão entre os adolescentes nos últimos anos, causados, sim, pela pandemia, mas, antes da pandemia, já se observavam uma ansiedade muito grande, causada, talvez, pelo uso do celular, pela taxa de desemprego, que a gente viu que estava muito alta, muitos pais, mães responsáveis, desempregados, tudo isso, os adolescentes chegavam na sala de aula com muita, muita, muita ansiedade, depressivos, e, às vezes, também, a gente sabe da importância da nutrição. Então, quando eu ouvi, li sobre esse projeto do deputado Vinícius Cosolino, eu fiquei muito feliz, porque, inclusive, equilibrou, como foi relatado aqui pelo deputado Mink, que eu, na ocasião que a gente votou, a casa aqui, votou contra um projeto de lei que excluía alimentos, 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 muitas aspas, altamente nocivos para as crianças. Então, a gente não conseguiu aprovar um projeto para conseguir colocar uma alimentação mais saudável na merenda das escolas estaduais. Porém, com esse projeto do Cosolino, eu acho que equilibra muito isso, porque, trazendo conscientização também da alimentação na saúde dos jovens, isso é muito importante. A gente sabe da associação de alimentos ultraprocessados também com ansiedade, com depressão. Então, está tudo conectado, está tudo junto. Eu, como professora licenciada, fico muito feliz de estar vendo um projeto como esse tramitando na casa, que eu tenho certeza que é extremamente necessário para várias escolas do estado do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, e para a nossa juventude fluminense. Então, parabéns, mais uma vez, deputado Vinícius Cosolino. Obrigada, tia Ju. Próxima oradora para discutir é a nova deputada Marina do MST. Obrigada, tia Ju, nossa presidenta dessa sessão. Saudar aqui todos os parlamentares que estão aqui na casa e participando desse debate importante que eu gostaria também de ressaltar e, ao mesmo tempo, parabenizar o deputado Vinícius Cosolino pela apresentação desse projeto de lei que cria o programa Educando com Saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro, com a vinculação de cada escola estadual a um posto de saúde, prevendo visitas periódicas de profissionais de saúde para atendimento nas escolas e outras providências. Queria, presidenta, destacar três aspectos que eu considero muito importantes desse projeto, assim como um todo, mas três elementos. Primeiro, essa disposição que o projeto de lei propõe de fazer parceria com as escolas estaduais, os municípios e entidades e organizações. Eu acho que isso, nós estamos vivendo um momento muito importante na sociedade que é necessário que tenha esse tipo de ações, de ter ações complementares com os diversos entes que fazem parte do corpo da escola, da comunidade escolar como um todo. Então, acho que essa parceria que o PL propõe, esse projeto de lei que o deputado Cosolino propõe é muito importante, desse vínculo das escolas estaduais com os municípios e as entidades que fazem parte ali ao redor da escola. Segundo, destacar a importância, também já referida aqui pelo deputado Carlos Mink e a deputada Élica Takimoto, de ter profissionais de outras áreas, assim como psicólogos e outros também, nutricionistas, enfim, que trazem, que contribuem com informações, com elementos muito importantes para essa educação ambiental, nutricional, alimentar para adolescentes e jovens em todas as escolas. visto especialmente, presidenta, como já colocada pelos nobres colegas que me antecederam, a quantidade de jovens e adolescentes no estado do Rio de Janeiro e no Brasil que têm adoecido, adoecido mentalmente, adoecido psicologicamente, adoecido fisicamente por conta da contaminação mesmo, dos agrotóxicos, por conta da contaminação desses alimentos, entre muitas aspas, ultraprocessados, que não podem ser considerados alimentos e não poderiam ser permitidos a entrada desses ultraprocessados nas escolas para crianças, jovens e adolescentes. E terceira, presidenta, destacar a importância desse vínculo que o deputado Cozolino cria no projeto de lei entre o tema da saúde com alimentação. Eu acho que esse é um tema que nós temos ressaltado, fortalecido, que ele não pode estar distanciado da educação, não pode estar distanciado, descolado, desconectado com o sistema alimentar que nós temos. Então, também, nesse tema da educação e saúde, a importância que tem da gente fortalecer a cadeia alimentar, desde a produção, desde o acesso aos bens da natureza que os produtores devem ter, a terra, a água, as sementes, a biodiversidade, e todo esse cuidado que também a comunidade escolar deve se comprometer com as formas da produção e do acesso a esses alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, que isso vai ter uma contribuição muito grande ao fazer essa junção da produção, vendo toda a cadeia alimentar com saúde e levando também saúde, então, às pessoas, mas também ao conjunto da natureza. Então, parabéns, deputado Vinícius Cozolino, e obrigada, presidenta Tia Ju, pelo espaço. Antes do deputado Fred Pacheco, eu vou abrir aqui pela ordem para o deputado Luiz Paulo, que ele vem trazendo uma informação, duas informações muito importantes. Senhora presidente, para o deputado Fred Pacheco, é para solicitar um minuto de silêncio, senhora presidente, porque faleceu Roberto Saturnino Braga, foi senador da República, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro na década de 80. E é um nome progressista, expressivo da política fluminense. Morreu aos 93 anos. E também morreu, no dia de hoje, o jornalista, apresentador, narrador, Sidney. Sid... Sid Moreira. Sid Moreira marcou a história na nossa televisão, marcou a história como leitor da Bíblia, e morreu aos 97 anos. Então, gostaria de render homenagem a essas duas grandes figuras com um minuto de silêncio. Vamos a um minuto de silêncio em homenagem ao Saturnino Braga e ao Sid Moreira, bem lembrado também pelo deputado Luiz Paulo, que narrou diversas versões da Bíblia. Obrigado. 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 Dois nomes que vão ser lembrados para sempre. Como foi essa semana, este mês, o mês passado, na verdade, a comunidade surda, a data que a gente rememora e faz lembrar essa comunidade, lembrar que o Sid Moreira contribuiu muito para a comunidade surda quando ele fez as narrações em áudio, as narrações bíblicas. Muito contribuiu. Os salmos, começou com os salmos e depois ele fez outras narrações. Contribuiu muito para a comunidade surda e aí nós deixamos a nossa saudação e saudar mais uma vez a comunidade surda que tem o nosso respeito e já criou até a minha identidade na comunidade. Obrigado. deputado Fred Pacheco. Presidenta Tia Ju, eu gostaria, primeiro, dar bom dia a todos os deputados e saudar com muita veemência o projeto de lei número 3.892 de 2024 do querido amigo e deputado Vinícius Cozolino. E aqui, gostaria de salientar uma questão que eu acho muito importante e que já sei que faz parte do programa, que é a saúde mental dos alunos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde temos cyberbullying, crianças sofrendo com preconceitos, com situações cotidianas que são extremamente complexas por conta das redes sociais que levam para essas crianças uma fantasia, um mundo de fantasia, de inverdades. e, ah, tia Ju, crianças sofrendo muito com transtornos alimentares, seja a compulsão do alimento ou seja a anorexia nervosa, porque olham para si e têm uma visão distorcida daquilo que é a sua própria verdade. Porque, como eu disse, as situações são cada vez mais tenebrosas para esses adolescentes, que se comparam, se autocomparam o tempo inteiro. Por isso, a importância de se ter um programa para cuidar dessas crianças, sobretudo, da capacidade psicológica de se entender que o ser humano, o adolescente, ele tem a possibilidade de ser feliz na plenitude, mas é preciso que ele tenha também um suporte adequado. É preciso que ele tenha um suporte não só dos professores, mas de profissionais que são de saúde, habilitados a cuidar da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes dentro do nosso setor público de educação. Portanto, mais uma vez, saudar a iniciativa do deputado Vinícius Cosolino, dizer que fico muito feliz em ver que isto pode ser uma realidade dentro do nosso setor público aqui no Estado do Rio de Janeiro. E, caso o deputado Vinícius abra com a autoria, vou ficar honrado em poder também fazer parte para ampliar e amplificar cada vez mais esse programa, esse projeto de lei capitaneado pelo deputado Vinícius Cosolino. Muito obrigado. O deputado Vinícius, já consultei, ele abriu a com a autoria, já coloquei meu nome, deputado Fred, deputado Carlos Mink, Marina do MST, deputada Marta Rocha, Hélica Taquimoto, deputado Dionísio, deputada Franciane Mota, também que está no... Presidente, Franciane. Franciane, já não sei aqui, Fran, te vi aqui nos meios remotos, está participando aí, sempre participando. Deputada Carla Machado também, com a autoria. Senhora Presidente, deputado Munir Neto. Munir Neto também, com a autoria. Deputado Valseaza, anuncio. Senhora Presidente, desculpa, deputado Vitor Júnior. Vitor Júnior também, deputado Vitor Júnior. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido projeto de lei número 146A de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia das crianças e a semana de valorização dos direitos da criança e do adolescente, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 198 do 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel. Pareceres as comissões de condição de justiça pela juridicidade, favorável. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputados Felipe Rave, Dani Balbi e Uri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, retorna em segunda. anuncia o projeto de lei número 814 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara a cidade de Duque de Caxias como a capital da logística do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as comissões de condição de justiça pela juridicidade de economia e dos comércios favoráveis. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputados Felipe Rave, Filipinho Raves, Vinícius Cozolino e Uri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro, retorno em segundo. Anuncio o projeto de lei número 2273 de 2023 de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos do Cumbambo. Pareceres as comissões de condição de justiça pela constitucionalidade com a emenda de cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Verônica Lima e Caso Macedo, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, em emenda da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, em votação, projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, vai para a redação do vencido. Anuncio, em segunda discussão, perdão, anuncio, em discussão única, projeto de resolução, número 169, de 2023, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que concede o diploma, Rússio Filipe, chefe ao pastor Samuel Câmara, parecendo as comissões de normas internas, e proposições internas, favoráveis, relatores, deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não ouvindo quem queira discutir, para discutir, deputado Samuel Malafaia. Presidenta, e também, colegas, deputados, deputados, trata-se de um nome, muito importante, e muito amigo, nosso, nas igrejas evangélicas, o pastor Samuel Câmara, nascido, em Cruzeiro dos Cruz, presidente da Igreja Assembleia de Deus, em Belém do Pará, fundador e primeiro, presidente da Convenção, da Assembleia de Deus, no Brasil, a CADB, não a CGADB, que é a outra convenção, e também, ele fundou, a Rede Boas Novas, de televisão, filho do pastor Severo, de Terezinha Câmara, Samuel, iniciou o seu ministério, nas Assembleias de Deus, no Brasil, bem jovem, aos 14 anos, dirigiu uma congregação, em Manaus, e foi designado, pelo pastor Alcebides, Pereira de Pasconcelos, esse foi um pastor, professor de teologia, eu fui aluno dele, aqui no IBP, Instituto Bíblia, Petrinha Costal, e ele, também, foi aluno, lá, no seminário, nas Assembleias de Deus, em Pindamangaba, onde cursou, teologia, pastor Samuel Câmara, licenciado em filosofia, pedagogia e direito, em 1980, foi ordenado, ao Ministério Pastoral, tornando-se, pastor auxiliar, da Assembleia de Deus, em Manaus, esse mesmo ano, Câmara, fundou o Instituto Bíblico, da Assembleia de Deus, no Amazonas, em Badã, em 11 de julho, de 1981, casou-se, com a pastora, Rebeca Joyce Lemos, Câmara, que conheceu, no seminário, de Pindamangaba, e eles são pais, de três filhos, do pastor Filipe João, pastor André Samuel, e a Teresa Raquel, sua primeira medida, após a fundação, da convenção, da Assembleia de Deus, no Brasil, CABB, da qual é presidente, desde 2017, para anunciar, a sede da CABB, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no mesmo prédio, onde foi fundada, a primeira igreja, Assembleia de Deus, do Estado do Rio de Janeiro, Dessa forma, por todo o histórico, a firma, descrito, peço aos meus pares, que aprovem esta justa homenagem, ao pastor Samuel Câmara, e também abro, coautoria, para quem desejar, se inscrever, nessa homenagem, muito obrigado, CABB. Obrigada, deputado Samuel Malafaia, já me, já peço a coautoria, o pastor Samuel Câmara, é um homem, de grande relevância, e, nós sabemos, que as contribuições, dadas por ele, no mundo, da pregação, da palavra de Deus, é incontestável, eu gostaria, da coautoria, e minhas saudações, ao pastor Samuel Câmara, estarei, com certeza, presente, na homenagem, junto com o senhor, quando for concedida, deputado Léo Vieira, também, também, já está anotado, não havendo mais, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a promulgação. Senhora Presidente, pela ordem, pois não, deputado Vinícius, para conceder, também, a coautoria, do projeto de lei, 3892A, de 2024, ao deputado Ratinho, deputado Ratinho, também, coautoria, consignado, anuncio, o projeto de resolução, número 376, de 2023, de autoria, deputado professor Josimar, que concede o diploma, Ruth e Souza, senhora Ângela Nogueira, parecido da comissão, de normas internas, e proposição externa, favorável, relator, deputado Fred Pacheco, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, o projeto de resolução, número 470, de 2023, de autoria, deputado Munir Neto, que concede o prêmio, Ana Nery da Saúde, a ilustríssima enfermeira, Maria da Conceição, de Souza Rocha, pareceres, a comissão de normas internas, proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim, discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. anuncio, projeto de resolução, número 846, de 2024, de autoria, deputado Bruno Boareto, que concede o título, de benemérico do Estado do Rio de Janeiro, ao médico veterinário, doutor Silvio Marini, pareceres, as comissões, normas internas, proposições externas, favorável, relator, deputado Jorge Felipe Neto, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa, número 318, de 2024, de autoria, deputado Yuri, que solicita o excelentíssimo, governador do Estado do Rio de Janeiro, em vídeo de mensagem, dispondo sobre a regulamentação, da instalação de cozinhas, comunitárias, no município de Mesquita, pareceres, da comissão, de indicação legislativa, favorável, relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação, deputado Carlos Mink. Declaração. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidenta, eu te ajudo, é claro que votei favoravelmente, a essa indicação 318, do deputado Yuri, que é regulamentar, as cozinhas comunitárias, no município de Mesquita, parece que não é relevante, mas nós temos trabalhado, inclusive com a deputada Marina, do MST, com restaurantes comunitários, cozinhas comunitárias, deputada Érica Taquimoto, também. Então, isso é importante, porque é uma concepção integrada. Você tem que apoiar a agroecologia, as cooperativas de agricultores, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, incentivar, falávamos antes, as escolas a comprarem produtos originados da agricultura familiar, da agroecologia. Então, na verdade, essa é uma visão integrada. Não adianta você ter o agricultor familiar e ninguém comprar o seu produto e ficar na mão do atravessador. Não adianta você fazer uma pregação de sustentabilidade e, na escola, encher de alimentos, cheios de agrotóxicos, cheios de sal, açúcar, falávamos disso. Então, essa visão integrada supõe também esse programa de apoio sustentável às cozinhas comunitárias, não só no município de Mesquita, em vários municípios. Nós fizemos, não tem muito tempo, uma bela audiência pública, junto com a deputada Marina do MST, onde haviam vários ativistas da alimentação saudável, vários companheiros que fiscalizam os restaurantes populares, muitos representantes da agroecologia. Então, essa ideia de juntar essas pontas todas, a educação ambiental, a educação alimentar, a agricultura familiar, o restaurante popular, a cozinha comunitária, isso é uma forma de combater a fome, a miséria e a exclusão. Eu, deputada Marina do MST, há muito tempo atrás, junto com o Betinho, participávamos da campanha da reforma agrária e da campanha contra a fome, que o Betinho foi um dos principais. Aliás, o Brasil saiu do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, com a política de exclusão, e recentemente saiu outra vez, mas ainda há muitas pessoas em situação de fragilidade alimentar. Deputada Érica Tatmoto, a vossa excelência, há pouco tempo, falou sobre isso também. Então, cada um desses projetos, às vezes, passa batido, uma reele de indicação legislativa, mas a gente tem que refletir um pouco isso, a nossa preocupação, que essas pontas não fiquem soltas e desencapadas, isoladas umas das outras. E, para concluir, deputada Tia Ju, uma outra observação, que é a seguinte, nós temos aqui 61 deputados que marcaram a presença. Aqui no plenário eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vossa excelência, 7, 8, 9, comigo, 10. Nós somos 10 deputados aqui. Tudo bem, é véspera de campanha, alguns deputados estão acompanhando via remota, o que o nosso regimento permite. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, deputado Luiz Paulo, os deputados aqui presentes geralmente são os mesmos. Vossa excelência chamou a atenção disso ontem. Só me dá uma parte. Com certeza. O regimento não permite, não. Não tem nada escrito no regimento sobre sessão remota. É uma decisão... Da mesa diretora? Da mesa, respaldada em plenário, mas não é regimental, não. Está bom. Mas eu vou concluir, porque já fiz a minha declaração de voto. O deputado Luiz Paulo fez esse esclarecimento. Permitação à parte, meu caro deputado. Claro, com certeza. Com certeza. É. Eu sempre tenho o maior prazer em estar presente, mas acontece que, onde nós ficamos no carro quase duas horas, com um garrafamento terrível, me afetou aqui, o custo lambar, a coluna, sei lá o quê, que deu muito mal estar. Então, eu fiquei hoje para me resguardar, mas eu sempre estarei presente, com o maior prazer, e é uma honra para mim estar no plenário junto do amigo e dos outros colegas e amigos que nós temos aí. Deputado Malafaia, o V. Exª está sempre presente, mais do que presente, participando. Eu sou testemunha disso. Aliás, ontem, quando falávamos, o deputado Luiz Paulo falou que nós, os coroas, aqueles mais idosos, presentes, foi mencionado também, a própria deputada Tia Ju, lhe mencionou, como aquele grupo que combate o etarismo, não com lei, mas com o seu exemplo de vitalidade, V. Exª é um deles. Mas eu só queria concluir, Tia Ju, porque eu saí do tema, já declarei o voto, que é o seguinte, estava conversando com a deputada Marta Rocha, ontem, foi a voto um projeto meu, V. Exª estava presidindo, então bem se lembra, sobre considerar o Rio Macaé de interesse turístico. E um único deputado apresentou seis emendas, ele não estava presente no plenário. A deputada Marta Rocha, ela fica indignada quando um deputado não está presente e apresenta emendas. Por exemplo, eu queria convencer o deputado Chico Machado de que aquele projeto não ia afetar a água dos seus boizinhos de Macaé, mas eu não pude convencê-lo, deputada Tia Ju, eu não pude convencê-lo a retirar as suas emendas, porque ele não estava presente. Então, é claro, eu não sei, o deputado Luiz Paulo conhece bem o regimento, eu não sei se há uma previsão a isso, mas eu acho muito ruim o deputado apresentar emendas e não estar presente, nem aqui fisicamente, nem online, remoto. Então, o que acontece? Um projeto que tramita dois anos, passa pelas comissões, o único deputado apresenta emendas, eu faço até um esclarecimento público, mostrando que a proteção do ecoturismo garante mais água de melhor qualidade para os humanos e até para os boizinhos do deputado Chico Machado, mas ele não pôde ser convencido, porque ele não estava presente no plenário, nem estava online. Então, eu não pude convencê-lo de que os seus boizinhos não seriam prejudicados pelo nosso projeto ecoturístico. Então, fica aqui um apelo que os deputados que queiram apresentar emenda, eles ou estejam presentes fisicamente, ou estejam online, para poder haver algum tipo de conversa, um diálogo. Disse aqui o nosso senador Marquinhos uma boa palavra, diálogo. O que a gente faz aqui no parlamento é parlamentare, dialogar. Então, fica aqui essa minha sugestão, deputada Tia Ju, para quem apresentar emenda, ou esteja fisicamente, ou esteja online, porque, senão, isso interrompe a possibilidade desse diálogo. Era apenas esse apelo. Vale uma ligação para esses deputados. Já aconteceu isso com projetos meus, e eu liguei para o deputado para a gente poder conversar, dialogar. Exatamente, tem a plataforma online, está aí, o deputado, na época, entrou na plataforma e autorizou a retirada das emendas, porque ele entendeu que era melhor o projeto tramitar e depois ele colocaria emendas. Enfim, mas é uma prerrogativa, muitos deputados passam aqui, fazem os seus trabalhos, é o dia inteiro, e, no momento ali da sessão, às vezes, não está em plenário, mas é possível, muitas das vezes, localizá-los, por telefone, às vezes, está no próprio gabinete, ou está em um escritório próximo daqui, enfim. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, a tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 735, de 2023, de autoria deputada Marina, do MST, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Luta pela Reforma Agrária e de Promoção da Cultura, da Paz e Resolução de Conflitos a ser celebrada anualmente na semana de dia 17 de abril. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira favorável, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável, Orçamento e Finanças e Exerção Financeira e Controle favorável, Relatório e Deputado Verônica Lima, Valdo Serraza, Cláudio Caiada e Doutor Serginho. Pendente de Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Agricultura e Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Orçamento, Finanças e Casalização Financeira e Controle e as Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Fred Pacheco, Presidente Aju, Aparecer da CCJ as Emendas de Plenário é favorável à Emenda Nº 1, favorável com sub-emenda à Emenda Nº 2, contrário às demais emendas. Obrigado. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo estava aqui agora. Deputado Samuel Malafaia. Pela Comissão de Agricultura, Deputado Samuel. Favorável, seguindo a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Deputado Samuel Malafaia. Favorável, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Casalização Financeira e Controle. Deputado Vinícius Consolino. Por favor. Senhora Presidente, as emendas são do deputado Anderson Moraes. A emenda nº 4, com certeza, desvirtou o projeto, então, parecer contrário à emenda 4. E as outras emendas, favorável à emenda nº 1. Eu acho que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça chega a um termo bom. Então, eu vou acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração. Carlos Mink, para a declaração. Declaração do projeto. Do projeto. Claro. Queria dizer, deputada Tia Ju, que votei favoravelmente ao projeto da deputada Marina do MST. Eu acho fundamental isso. A questão da reforma agrária ligada a uma cultura de paz e resolução de conflitos. Bem conhece a deputada Marina do MST. Muitas vezes, a luta pela terra é estigmatizada como uma luta contra a propriedade, contra a ordem, contra a produção. Na verdade, é exatamente o contrário. O latifúndio improdutivo, ele produz miséria, ele não garante a propriedade, ao contrário, ele exclui milhares da propriedade. Então, V. Exª foi feliz ao associar a questão da reforma agrária, a questão da paz e a questão da resolução de conflitos. Quer dizer, na verdade, a gente não quer que não haja propriedade, mas a gente quer que haja propriedade para milhares e milhares de pessoas e que o latifúndio não seja um foco de monocultura, de queimada, de exclusão, e seja, ao contrário, um lugar onde as pessoas trabalhem, produzam, se associem de várias formas, inclusive de forma cooperativa, produzindo alimentos para milhões e milhões de pessoas, de preferência, sem queimadas, sem desmatamento e sem agrotóxico. Eu queria só concluir, deputada Tia Ju, porque agora já é o último projeto, eu falei até agora com um jornalista, mas o deputado Luiz Paulo lembrou, o Saturnino Braga foi muitos anos do PSB, foi-se eleger o senador pelo PSB e aqui, no final da vida, voltou para o PSB. Ele chegou a ser também prefeito pelo PDT. E o Saturnino Braga, Vossa Excelência conheceu, Tia Ju, o Saturnino Braga também, não conheceu? Conheceu. Uma pessoa de uma integridade, nunca se meteu em confusão nenhuma, sempre foi um desenvolvimentista, da linha do Celso Furtado, da linha da Conceição Tavares, do Lessa, e sempre foi uma pessoa muito democrata, profundamente democrata. Então, a marca dele é um socialista democrático, um desenvolvimentista da melhor lavra dos desenvolvimentistas brasileiros e, como dirigente do PSB, eu me associo aqui ao minuto de silêncio que o deputado Luiz Paulo pediu, Vossa Excelência concedeu, nós todos em pé, em respeito, fizemos homenagem a ele, mas eu reforço aqui agora na qualidade de líder da bancada do PSB, partido onde ele estava agora filiado e pelo qual ele se elegeu, senador, fica aqui, esse registro para o Roberto Saturnino Braga. Obrigada, deputado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3890-2024, deputado Cosolino. Senhores que aprovam, como estão, aprovada. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do projeto 3952-2024, deputado Cosolino. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Há sobre a mesa, ainda, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 5645, da deputada Dani Baldo. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Há sobre a mesa, os seguintes requerimentos de inclusão da hora do dia de projetos da deputada Tiaju. 3288-2024, 1434-2023, 3555-2024, e o 6104-2022. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Com a autoria. Aprovado. Incluir o deputado Chico Machado na coautoria do projeto de vossa excelência. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Marquinhos. Senhora presidente, deputada Tiaju, presidente do expediente final desta quinta-feira. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhoras e senhores deputados que nos assistem presencial ou de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. quinta-feira. Hoje é 3 de outubro. Última sessão antes das eleições de 6 de outubro. Felizmente, já na semana que vem, poderemos ter aqui os ânimos mais acalmados, afinal, salvo erro de memória, entre candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, entre os 70 deputados. Nós temos 16 nomes concorrendo, não é pouca coisa, é mais do que 20% do parlamento, concorrendo nas mais diversas matizes políticas e ideológicas. e terminar as sessões com o dia de hoje em perfeita calma é uma benção. Imagino que depois de mim não terá mais nenhum orador para fazer aquecimento. Então, desejo que o pleito de 6 de outubro ocorra com tranquilidade, com paz, dentro da legislação eleitoral e que as urnas reflitam o desejo dos eleitores e que os votos soberanos sejam respeitados por todos, pelos vencedores e pelos perdedores. Já fui, Tia Ju, muitas vezes candidato, tanto proporcional quanto majoritário. Já fui candidato a vereador, deputado estadual, vice-prefeito e governador. foi derrotado na eleição de vice-prefeito, que teve como titular o prefeito então candidato, Fernando Gabella, foi o vice dele. Perdemos no segundo turno por 50 mil votos. Já fui candidato a governador em 98, fui o terceiro colocado. Aquela oportunidade, ganhou eleição o garotinho, 3 milhões de votos, Cesar Maia fez 2 milhões de votos, eu fiz 1 milhão de votos. E já ganhei 6 eleições de deputado estadual. Ganhando ou perdendo, sempre considero que o eleitor tem razão. Ele faz as escolhas que lhe são mais convenientes. Porque tem muito candidato que quando ganha a eleição, ele ganhou. Que quando perde, a conjuntura foi diversa, o eleitor não soube votar, a sua assessoria foi incompetente, dão uma série de desculpas. Então, eu queria assinalar que há que se respeitar as urnas, paz, tranquilidade nessas eleições de 6 de outubro. Mas queria também, senhora presidente, falar para um tema que para mim é muito especial. Eu sou engenheiro civil. deputado, é o meu mandato. A minha profissão é ser engenheiro civil. E o sou há muitas décadas. Me formei técnicos de estradas em 65, engenheiro operacional de estradas em 68, engenheiro civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 72, e fiz mestrado em transportes na COPE no ano de 1990. Não tenho muita experiência na área de engenharia. E aí, queria abordar dois temas que são candentes. Primeiro, tem matéria hoje, de página inteira no jornal O Globo sobre expansão do metrô. E um monte de palpite. Eu queria lembrar que na fusão, deputada Tia Ju, quando V. Exª ainda era menina de colo, 1975, o metrô fez uma grande pesquisa de origem e destino em toda a região metropolitana, chamado, e em cima dessa pesquisa, fez o PIT metrô, plano integrado de transporte do metrô. Quem coordenou esses trabalhos foi o saudoso e falecido do engenheiro Fernando Cumprido Macdóvidor. E ali foram definidas todas as prioridades do metrô segundo as linhas de desejo dos usuários do sistema de transporte. E nesse PIT metrô de 1975 a 1979, no governo do Faria Lima, que não foi eleito, foi indicado pela ditadura, mas fez um governo competente, técnico, os diversos caminhos do metrô foram traçados. E a primeira prioridade era a linha 1 que está aí, Sanspena, Carioca, mas que já era prevista a sua extensão para a Zona Sul. E o trecho Carioca, Praça Cardial Arco Verde, também está implantado na gestão do então prefeito governador Marcelo Alencar, que eu fui vice. Posteriormente, se fez o trecho no governo Garotinho, da Cardial Arco Verde até a Rua Siqueira Campos. A posterior no governo Cabral, primeiro governo Cabral, se fez o trecho Siqueira Campos, corte do Cantagalo. E no outro governo, Cabral, se fez o trecho do corte de Cantagalo até a Praça General Osório. Isto e tudo estavam na programação. De outro lado, ainda na gestão do governador Marcelo Alencar, fizemos a linha 2, ligando a linha 1 até a Pavuna. O que ficou faltando desse planejamento? Que não está nas matérias dos palpiteiros de hoje. Fazer a linha 2 completa, porque a linha 2, ela teria que passar pela estação do Estácio e do Estácio ligar até a estação de Carioca, que tem dois níveis para receber a linha 2. Mas, no governo do Cabral, se desativou a estação do Estácio e se fez uma gambiarra da linha 2 de São Cristóvão a Central. E ali tem um Y, um entroncamento entre linha 1 e linha 2, que diminui o número de composições possíveis de transitar. Quem pega a metrô para Pavuna, e a senhora pode experimentar fazê-lo, senhora presidente, aqui no Lourda Carioca, vai igual sardinha em lata, porque não está o projeto completo. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é obedecer o pit metrô e fazer, completar a linha 2 Estácio Carioca. A ligação Carioca para a Saquimze já existe também desde o pit metrô, nada contra fazê-lo. Aí vem as questões que não eram da proposta original e acabaram gerando os problemas sérios. Demoliram a estação General Osório, que estava construída, para adaptá-la à linha 4. A linha 4 original saía, e foi licitada sim, teve licitante vencedor, saía de Botafogo, exatamente numa estação em frente ao Rio Sul, ali no Morro do São João, se dirigia ao Jardim Botânico pelas encostas paralelas ao lado direito do Jardim Botânico, chegava no Largo do Jóquem e do Largo do Jóquem se dirigia São Conrado e São Conrado a Barra. Aí, os palpiteiros inventores resolveram levar o metrô da Praça General Osório, rebatizaram de linha 4, sem licitação, a licitação da linha 4 tinha sido pela encosta do Jardim Botânico, levar para Ipanema, Lebron, Gávea, São Conrado. E chegaram na Gávea, estourou o orçamento, a previsão era 5 bilhões de gastos, gastaram 10 e largaram a estação da Gávea e o Tatuzão lá enterrado. E, felizmente, agora, porque aquilo passou a ser uma situação de risco, um buraco imenso, profundo, em que aquela terra está contida por cortinas e por um volume de água imensa. Tem que retirar a água, imediatamente fazer obras de contenção para não haver desabamento e concluir a estação da Gávea. Esse termo de ajuste de conduta foi recentemente assinado e isto vai acontecer. Agora, os palpiteiros, inclusive, do governo, dizem que vão fazer x, y e linhas. Aí eu me pergunto, com que dinheiro, senhora presidente, visto que o rombo orçamentário para o ano que vem é de 14,6 bilhões de reais? Ou são ilusionistas ou não guardaram para a realidade? Segunda questão, senhora presidente. Eu, ontem, aprovei na Comissão de Constituição e Justiça, volto a dizer, eu sou deputado, mas sou engenheiro, sei do que estou falando. Uma auditoria em uma licitação que ainda não ocorreu está marcada a audiência pública do Instituto de Engenharia e Arquitetura, que eu respeito, afinal de contas, é o Instituto de Engenharia e Arquitetura, que pretende, cumprindo legislação federal, usar a tecnologia BIM, que é uma tecnologia avançada, que faz projetos em três dimensões, calcula o quadro de quantidades, faz o orçamento e também serve para acompanhar diversas etapas da obra. E o Instituto de Engenharia, que há muito não faz concurso público, e a culpa não é desse presidente que está lá, há muito não faz concurso público, engenheiro e arquiteto é uma categoria que está sumindo no governo do Estado, ele está contratando essa tecnologia para que todos os órgãos do Estado que fazem obras usem essa tecnologia extensível aos 92 municípios que queiram aderir. É um contrato de adesão e de tantas órgãos que aderiram, ele já estaria na ordem de 800 milhões de reais. Bom, é das normas do Tribunal de Contas que qualquer edital de licitação tem que ser encaminhado para o Tribunal de Contas que faz uma análise prévia. Então, a gente está chamando atenção somente, porque o Tribunal vai fazer isso, nesta auditoria, que considere a seguinte questão, que esses 800 milhões só podem ser gastos se tiverem os recursos necessários para os investimentos, que não adianta investir essa fortuna em projeto se não tiver recurso para o investimento. Ponderar essa questão. E a outra é que, em 1922, houve uma contratação sem licitação desse tipo de tecnologia. Se gastou a época, ou era para se gastar a época, 96 milhões. Era só para os projetos dos recursos oriundos da venda da CEDAI. E este contrato, eu aprovei uma auditoria do Tribunal de Contas, que verificou diversas irregularidades, inclusive, com o contrato em andamento, sustou o contrato. Então, é ver como este antigo contrato, que não foi feito por essa gestão, foi por a gestão anterior, do mesmo governador, mas eram gestores diferentes, se interconectam. Se alguma coisa se aproveitar do outro, para esse, para se também não pagar nada duas vezes. Então, estou também dando essas explicações, senhora presidente, porque eu sou favorável a todos os avanços tecnológicos. Uma das coisas que eu mais critico é botar a obra em licitação sem projeto. Então, sou defensor dos projetos. Essa tecnologia é inovatória e obrigatória. Mas vamos fazer as coisas com devido cuidado, para a gente não ter problema lá na frente. Então, me cabia também dar aqui essas explicações. e pugnar que o governador se sensibilize, porque, se ele está com tanto projeto de qualidade que ele quer fazer, ele abre um concurso para o instituto, para engenheiro e arquiteto, geólogo, geógrafo, para que esse instituto esteja aparelhado de mão de obra qualificada para fazer todos esses controles e fiscalizações. E não como quis fazer em 1922, usar esse artifício e terceirizar a mão de obra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado. Antes de encerrar essa sessão, lembrar a todos que entramos no mês de outubro, o outubro rosa, o mês em que a gente trabalha conscientização e o combate ao câncer de mama. Pedimos aí a sensibilidade do câncer de mama de homem e de mulheres, com mais severidade das mulheres. Pedimos aos gestores públicos do nosso estado que faça valer todas as leis aprovadas nesta casa, os programas e serviços voltados para a saúde da mulher e no combate ao câncer de mama e o cuidado com aquelas que foram acometidas por essa doença. Então, gostaria de lembrar que este mês estaremos trabalhando fortemente no combate ao câncer de mama e no cuidado com as mulheres que foram acometidas dessa doença que ainda é a que mais mata no mundo. Saudar aqui os servidores da CEAP, ou na verdade os concursados, já estou profetizando, os concursados da CEAP que estão aqui todos os dias reivindicando o seu chamamento. Desejar a todos e todas um ótimo restante de dia, começo de tarde e desejar a todos os candidatos e candidatas que estão concorrendo a esse pleito sucesso, muita seriedade, serenidade e que façamos valer os direitos democráticos da população que é o direito ao voto. Um forte abraço a todos. um forte abraço e aí um forte abraço e aí um forte abraço